Todo mundo dançando! Eu espero que isso acabe logo, logo. Eu não. Por quê? Porque eu prometi à minha esposa que depois ia levar ela à discoteca. Sabia que dizem que dançar pode acrescentar anos à sua vida? Isso é totalmente verdade. Como é que você sabe? Porque eu tenho 23 anos de idade. Eu já disse. Ninguém na pista, a não ser os competidores. Peraí, onde está o seu par? É, é. Acho que eu não consigo dar nem mais um passo. Durante o próximo período de descanso, por que não veio o meu camarim? É que eu afrouxo o seu colarinho e te coloco no sofá. A gente veio aqui dançar ou conversar? Continuem dançando. Não é um período de descanso. É só mais uma ambulância que está chegando. Todos dançando limbo! Desculpa, Carol. A porta estava aberta e eu pensei que... Pode apostar que ela está aberta. Pode apostar que sim, Kermit. Porque assim que eu fizer a mala, eu vou sair por essa porta feito uma bala. Eu nunca fui tão humilhada e envergonhada em toda a minha vida. Como você pode fazer isso comigo? Caramba, Carol. Não leva para o lado pessoal. Quer dizer, já tinham acontecido coisas com outros convidados? Outros convidados? Outros convidados quem? A Julie Andrews? Ela deve ter dado aquele showzinho dela. The Hills and The Hills with the Sound of Music. Não, ela não cantou isso, não. Ela cantou quando você era um girino e eu era um peixe. Dá no mesmo. Dá no mesmo? É o seguinte, Kermit, eu vou embora e é isso. E eu sinto muito. Mas, Carol, você tem que ficar. Eu vou pensar em alguma coisa onde você possa... Não, me desculpe. Não há nada que você possa dizer que me faça mudar de ideia. Puxa vida, Carol. Eu só queria que você fizesse o seu skate do aspargo. Meu quê? É, eu queria muito que você fizesse o seu famoso skate do aspargo solitário. Ai, Kermit. Kermit, você realmente está falando sério? É claro. Oh, Kermit. Quando? Pode ser em breve ou agora mesmo. Então eu vou me trocar. Ô, Kermit, precisam de você lá embaixo. Ah, tudo bem. Aí, amigo. Está no lugar errado. O comercial de sopa de legumes está sendo gravado ali do lado. Amigo, pois saiba, meu amigo, saiba que eu sou uma dama. Ah! Período de descanso. Uhul! Kermit! Uhul! Ai, que legal! É agora? Hein? Hein? Agora? Tá. É agora o quê, Carol? Agora! Hora do meu skate. O aspargo solitário. Ah, sim, claro. Assim que a maratona de dança acabar. É só um período de descanso. Mas quando a maratona vai acabar? Assim que todos caírem no chão e não conseguirem se mexer mais. É claro. Olha aqui, como você espera que isso aconteça se você continua dando a eles períodos de descanso? Oh, que aspargo triste e solitário sou eu. A minha horta inteira está contra a fonte. Porcaria.